Vamos lá, filhão. Mais um dia, né? Mais um dia, vamos lá. Seriedade no treino, viu? Como sempre te falo, tá? O papai tá com você, tá? Por você. Então, tudo isso aqui é pra você. Então, depende só de você. Vamos lá, sabe que eu te amo. O que deve é, tá bom? Cara, é bem gratificante, sabe? A gente não mede os esforços, né? Pra que ele não falte treino. A gente, na medida do possível, consegue ajudar ele, né? Nesse sonho, né? O sonho dele de ser um futuro jogador de futebol. E a gente tá na lida com ele aí, ajudando, apoiando ele no máximo que a gente pode. A gente, além de mim, tem uma rede de apoio que incentiva, né? Quando não dá pra eu trazer a mãe, tio, avô, então ele nunca falta treino devido a isso. Então, é todo mundo embarcando no sonho dele, né? E se vai ser jogador ou não, Deus é quem sabe. Mas a gente aproveita muito esses momentos aí, que é bastante divertido com ele. Então, ele é tudo pra mim, tá? Minha vida, entendeu? Eu amo ele de coração, tá? E é uma satisfação muito grande ter ele como filho, né? O filho, pra mim, é exemplar, tá? É um filho maravilhoso, que eu amo mesmo e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. A gente já viva de bastante com o time profissional, né? E eu costumo até dizer em casa que hoje eu torço mais pra categoria dele do que propriamente pro profissional. Porque a gente vive isso. É com as outras crianças, é com os pais das outras crianças. É vindo pra treino, é indo pra jogo, a gente sente a derrota, a gente igualifica a vitória. Então, isso é uma coisa muito maravilhosa mesmo, assim, que a gente tá vivendo esse momento com ele, né? Sempre falo pra ele, cara, muita seriedade no que tu quer. Tu quer ser jogador? Então, seriedade, trabalho e respeito. Então, fazendo isso aí, você vai conseguir os seus objetivos. A gente fica muito porque ele sempre me acorda nos dias que eu tô mal, né? Triste, aí me acorda e faz alguma coisa pra me melhorar. Me ajuda, me dá conselho nos treinos também, nos jogos. Porque eu amo ele e até quando eu morrer eu vou guardar ele no meu coração. Ele é muito importante pra mim, já mais que ele é meu pai também, ele sempre dá o de melhor pra mim. É por isso que eu gosto muito dele. Papai, eu te amo, eu te amo pra sempre, beijão. A mensagem que eu deixo pra ele é que eu falo todo dia, né? Não desiste, luta, persevera, corre atrás. Mas que isso aí, a pessoa que luta, que se dedica naquilo que quer, uma hora consegue. E a gente tá aqui pra apoiá-lo, incentivá-lo. Seja nas horas ruins, nas horas difíceis, nas vitórias, nas derrotas. Essa é a mensagem pra ele mesmo, que ele vai levar pra parte da vida. A gente incentiva diariamente esses meninos. Tanto ele, filho, quanto os outros garotos também. E é isso.